11 horas e 4 minutos, morreu hoje aos 83 anos de idade o ex-governador do Amazonas, Amazonino Armando Mendes. Ele estava internado aqui em São Paulo desde o começo do mês. Em nota, a família diz que o Amazonino teve, entre aspas, uma vida vitoriosa, dedicada com muito amor à família e ao povo do Amazonas e que ele deixa um legado incomparável como homem e como político. Fecha aspas. Ficam aqui também os nossos pêsames.